salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje no call of duty o ar zone 2.0 para mostrar nossas habilidades de novo é minha primeira partida no dia tá rapaz não vem criar expectativa com a minha pessoa porque eu sou novo mesmo deixe seu like se inscreve no canal enquanto vão procurando a partir daqui e lembrando que todo dia tem videozinho de de call of duty no canal em caralho como é convidar para o grupo hunter chamei isso chamei chamei o melhor para o grupo tá só o hunter aí era só ele aí você quer colocar o outro mano a outra missão não 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 dá falta um falta você choque não dá só dá três peças da sim mano não é pra fazer o que nesse modo dá para colocar quatro muda o mapa esse modo é para fazer o que na verdade é o que a gente tá mano mano aí é a definição dele é o que mano é só matar os cara mesmo e completando a missão tá ligado não dá não choque não dá não para ganhar o que é o que é o que eu tô para as coisas tá ligado como assim não dá não dá para só dá para colocar o outro botar o outro vai ressurgência não o dmz é um azar não então modo muda só o mapa que você falou né isso muda o mapa colocou o mapa já tentei não dá começar só com três pessoas com o dmz porra vou vou no outro aí vocês vão nos três aí fica de boa não bora um ressurgência é outra hora que tiver bora ressurgência bora ressurgência bora ressurgência puxa um squad de ressurgência aí vou matar os caras agora ressurgência bora pipi nessa porra vou salvar geral cara o ítalo cê tá gravando cê tá gravando é lógico sério mesmo tô tudo boa tua sorte acabou seu merda se inscreve no canal lá tá gente ah não o pior que é verdade o pior que é que você quer dizer é um processo que está gravando já tem um trabalho que você tem um tempo que está aqui então eu já me vejo pra não me vejo que ele dá pra não me vejo que ele me dá pra mim a gente com uma frase lá vai fazer pra não me deixou de fazer pra não me deixar de ver com o que é verdade que o que que eu tenho é claro na verdade você você tem um momento em quem vai ver um noiado, um noiado negro. Tu tá vendo, meu? É ele, é ele, é ele, é ele. Ele tá ruim, esse cara não acredita. Chega o mano aí que nós joga RP também, tá ligado? É verdade. Verdade. Cadê o Hunter, cara? Acabou a pegar a miséria, meu. Não é, Hunter? Já seguiu o cara, Hunter? Já seguiu o cara, Hunter? Já seguiu o cara? Acabei de seguir, meu. Mandou não. É pra seguir o cara, Hunter, é pra seguir o cara. É, pô, quando tiver dinheiro, compra uma porca. Cara, isso aqui você foi putaria, hein, mano? Passei a tarde inteira ignorando minha namorada, que você é arrombado, caralho. Ah, foi mesmo, hein? Oito mil visualizações ignorando a mulher dele. Aquece enquanto puder. Vamos mobilizar tudo, velho. Quem é? Pra vou no jogo. Tem que monetizar seu canal, Ítalo. Ficar vendo seus vídeos vinte vezes. Em vinte abas diferentes, tá ligado? Eu acho que o meu crashou. Crashou? Crashou. Crashou mesmo? E aí, gente, tô preparada. Aqui é a proteia, tá? Que é o melhor do mundo. Segura. Viu? 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 É, mano, Patiça. Ô, mano, Patiça, é o cara. Era para dar uma observatória, mas como é? Vamos aqui, ó. Eu mando esse aí, ó. No verde ou no... Pular aqui é fácil, difícil é ficar vivo. Verdade. Meu irmão, o maluco invocou o amado Batista aí, do nada. Dá, pô, isso aqui é lambadão, não foi o lambadão, não. Esse é o único? Não. Esse aí também, ó. Me deu ombro para chorar, mamãe. Porcaria de quarto, mano. Tem internet no Cuiabá, mano? Tem internet no Cuiabá. Ah, você tá de sacanagem com a minha cara. Fandinha, vamo lá. Tem gente aqui, hein, tem gente aqui. Sua equipe entrou na zona segunda. Tem nada aqui, não, 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 não. Tem não, aqui também não. Não, você tá de sacanagem com a minha água. O Cuiabá não tem internet? Não tem uma porra de uma arma nessas cagunhas, não. Tem não, não. Eu perguntei que tem internet aí, pô. Vamo lá, eles mobilizaram o Vant R. Isso, os caras aí vai ligar pra nós, hein. Tem um Vant novo. Vai, tem arma. Jogaram um Vant aí pra nós aí, ó. Olha lá, cara da frente lá, ó. Já vamo rushar nele? Bora, bora. Vem comigo, vem comigo. Ih, sem nada. Como é que eu vou rushar sem nada? Vai morrer, irmão. Vai morrer. Vai na mão, vai na mão, vai na mão. Vai na mão. Então bora. Vem na mãozinha, vai na mãozinha. Vem na mãozinha. Vem na mãozinha, vem na mãozinha. Vem na mãozinha, tá bom. Bora, 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 bora. Na mãozinha, na mãozinha. Ai, covarde, tem uma mãozinha. Já, sobe esse trem aí, já. Sobe esse trem aí, já. Na mãozinha, cara. Na mãozinha. Vai, vai, mate. Matei, matei. Os caras aí. Esse cara deve ter ficado onde, viado? Esse cara deve ter ficado onde, viado? Vamos lá, amor. Vamos lá, amor. Chegou o cara da janela. O cara da janela. Caralho, isso aí. O que o que faria? Essa desgraça aí, mano. Ai, não, mano. Chegou o cara da janela. Chegou o cara da janela pra matar o cara. O cara fez chamar. O cabalinho caiu só. O cara falou, meu Deus. O cara falou, meu Deus. O cara falou, seu é um covado. Caralho, nem deixamos o cara dar o tiro direito, né, mano. Deixamos o covado. Oxê, ele nem viu a gente. Ele já começou a estourar tudo. O da Lenina ali, mano. Não sei pra que que serve. Cadê? A salva da Lenina. Cadê? Que nem é a RP da minha família, hein? É a minha família, hein? É a minha família, hein? Você tem que eu voar. Vande, eu te voar. Vou derrubar ele, hein? Não, derruba não. Deixa o drone lá, cara. Bora pegar ele. Tem caixa nossa linda, hein? Ô, tem um cara passando de moto aqui, ó. Amizade, amizade, amizade. Caralho. Amizade, meu Deus, pela mão dele. Amizade, amizade, amizade. Mata ele, mata ele, mata ele. Tem um cara de arrochete, porra. Derruba... Mentira. Derruba, minha. Derruba, derruba. Eu falei que ele ia arrumar o caralho. Olha lá, ele lá, eu matei. Acabei de matar, olha o meu nome ali. Ah não, nós tá muito apelão, hein. Mano, ele matou muito esse aqui. Não, não, eu tava de Snipe. Eu tava de Snipe. A moedinha é minha, cara. Matou ele, cara. Eu tô ouvindo pegar a porra não. Pegou a moedinha? Peguei a moedinha. Não, peguei não. Não, a equipe tá segura. Bora guardar as moedinhas. Tem que depositar essa porcaria aqui, mano. Tem que depositar as moedas, ó. É, bora depositar as moedas aí. Marca aí. Nossa, tá muito longe. Tá longe pra caralho, 400 e poucos. Bora indo. Outro cara aqui, velho. Cadê, mano? Aqui. Aqui. Cadê? Vai pra cima e pra cima escuro. Alfa batido. Não pegue minha Snipe não, hein. Peguei a moedinha. Oh, boa, boa. Muito bem. Aqui errado, eu errei. Não, deixa eu ir. Na moral, eu morro. Eu morro. Perdeu, você não tá aqui. A gente tem uma melhoria de campo ativo aqui. Tá fudido, Ítalo. O Ítalo pegou minha Snipe, cara. Amizade, cara. Que que tem? Amizade. Amizade? Cê vai ver. Cê vai precisar. Não, cê vai precisar, Ítalo. Cê vai ver. Pô, vai botar a moedinha, não? Vai depositar a moedinha, não? É, bora. Não precisa depositar. Eu morri agora e não perdi. Não, bora depositar essa moeda, mano. Não precisa, não, mano. Eu tenho oito moedas pra depositar, vamo. Bora, eu tenho quatro. Mano. Marcos, é que a gente vai lá. Suprimentos aqui. A gente tinha que ganhar a partida pra levar as moedas, tá ligado? Então, nem compensa, mano. O DMZ é quase destruído. Olha lá, tem um cara aqui, ó. Não, mano. É só depositar a moeda, cara. Que aí já fica salvado aí. Mas já tá saindo, mano. Tá salvo, pai. Eu morri, a moeda não caiu. Eu morri agora e a moeda não caiu. Não caiu, cara. Tocou quatro moedas que eu tava aqui. Cê pegou de volta. Vamo lá, gente. Depositar, por favor. Tem que depositar. Bora, 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 bora. Olha o cara ali, ó. Olha, tem um cara aqui, ó. Tem dois caras. Assustou não. Vai lá de cá. Tem sniper ali em algum lugar. Derrubei um. Vai, 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 vai. Vai pra nós aí, choque. Indo pra lá. Bora, bora, bora. Na frente, na frente, na frente, na frente. Eu fico com isso. Na frente, tem. Tô velho. Tô velho. Derrubei outro. Passou alguém correndo aí que eu vi. Passou pro lado esquerdo aí, Nifanião. Mano, eu não tô vendo ninguém, né? Matei um. Objetivo primário concluído. Todos os alunos. São todos ruins. Pelo amor de Deus. Muito ruim, velho. Leveu os dois pra ali. Tem mais um. Tá louco? Ali, ó. Ali na frente ali, ó. Confia, confia. Confia, confia. Ahn? Os caras tão esquisitando. Você tá vendo? É. É. Eu falo que eu não tô vendo ninguém. Acabo de ver. Fica de correr aí. Eu me enresso aqui. Me enresso sozão. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um na água. Chegou o carro. Chegou o carro. Tô de pé. Tô de pé. Na porta aqui. Na porta. Descavou o carro. Descavou de. Descavou de. Escavou de. Atrás. Para trás. Na porta. Na porta. Na porta. Na porta. Ah. E o cara tá levando vocês tudo? Isso é batendo que cara. Aqui também. Também. Eu vou ter que esperar, eu vou ter que esperar. Dá 10 segundos. Eu vou voltar lá. Eu vou ter um pouquinho. 10 segundos. Eu vou cair um pouco longe pra não morrer direto. Porra, perdi minhas moedinhas, caralho. Não, moedinha não dá pra pegar no resto de urgência. Lógico que dá, mano. É só você entregar lá que fica salvo. Não vale a pena, cara. Escuta a lenda. Não vale a pena, cara. É preciso entregar essas moedas, cara. Você tem que entregar, mas é impossível ganhar o resto de urgência. É só você ir em um. Mas não, ué. Quando tu morre, já perde ela. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara meio escuro, professor. Vou louco, vou aí uma porra, vou deixar o cinto fudinho. Tem dois em cima, tem dois. Ah, que merda. Vai morrer todo mundo aí. Tem um embaixo também. Tem um embaixo também. Pô, de raça, cara não. Pô, de raça, cara não. Tem três cara, tem três. É, carai. Nossa. Tô sendo encastado. Apesar de mim, foi a ajuda de quem tá comendo nessa hora. Tô comendo, mano. Que inveja, sim. Tem outra aí. Eu não vou voltar aí não. Em cima e embaixo. Não vou morrer não. Que que isso aqui? Não, não compensa. Não compensa, velho. Mas eles iam saber, pô. Eu tinha matado o cara do escoço. Tem. Tem maior paz aqui dentro do trem, ó. Pô, eu vou entregar minhas boiadinhas. Entrega lá, não vai lá. Eu vou pro trem também, vai. Olha lá um cara ali, ó. Que tuto, Ítalo. Cadê o cara? Tem reforços chegando lá. Pera aí, cara. Você acaba morrendo aí, Ítalo. Cheguei minhas boiadinhas. Aqui já teve um cara ali, ó. Alta, alta. Ó, atiraram nele. Tô sem munição, pô. Tem munição aí, não? Nenhuma, mano. Tô ativado. Caralho. Então bora aí, bora, bora farmar, bora farmar, bora farmar. Fica aí no trilho aqui, filho. Quietinho, deixa eu correr lá. Ó, parou lá na frente. Parou? Pegaram ele de volta. Parou. Vamos pegar o trilho aqui, ó. Vai passar embaixo nós aqui, ó. Poxa, eu vou pegar isso aqui, meu. Tô sem munição, sem água. Eu tô sem água, filho. Pera aí. Carra, atacar. Inimigo descendo, na A.O. Sua equipe entrou na zona segura. Uneota. Ouvi de casal. Próximo. Nos Sorry. Vou ter Nate's office. O que é que assim? Quintinho, quietinho. Por que maio do Rei? E tem muita gente aqui mano, eu tenho a bad down Eu tô aqui pelo bem Olha o carro, olha o carro Eu tô com a bad, eu tô com a bad Eu tô com a bad Again Bicho, tá cheio de jeito aqui, nego Puxa, corre Cuidado, vale a pena Cuidado aí gente, tá feio a situação, o bagulho tá louco, se dá cara não, o dono vai morrer Tá voltando 31 Tem um carro passando Ah velho, eu morro, pula aqui dentro que tá aqui dentro Porra, de porta translúcida do caralho A gente voou um louco No prédio da frente ele tem Onde tá marcado, tem um cara na minha marcação Sem nada de foca Ó, o cara desceu Deu bem um Deu bem um Entrou Ó, ó Tá aí, cara aí Seu companheiro tá de volta Deu bem Bom trabalho Pega as manhadas aí gente, esconde as manhadas Ai meu Deus Tem um lá fora Pronto Inimigo abatido Tá aí, tem um jeito E aí, tem jeito Não, não tem jeito Tá na costa Na costa Fraca Ai, caiu, 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 caiu Ixi Tá fora aqui ó Vem aqui. Que Maria. Correndo nada. Correndo nada. Tô quase morrendo. Tô quase morrendo. Mata ele. Tô quase morrendo. Tô quase morrendo. Ai, caiu. Caiu. Caralho. Acabou. Caralho. 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 Nossa. Não foi mina. Não foi mina não. Caralho. 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 E essa cara. Merda. Caralho. 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 novo mesmo de seu like se inscreve no canal e lembrando que